Será que nós, humanos, poderemos atingir 1% da velocidade da luz? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre a possibilidade, um pouco distante, de viajarmos a uma fração da velocidade da luz. A luz é rápida. Na verdade, é a coisa mais rápida que existe. E uma lei do universo nos diz que nada pode se mover mais rápido do que a luz. Sua velocidade chega aos 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, ela pode ir da Terra à Lua em pouco mais de um segundo. Embora 1% de qualquer coisa não pareça muito, se pegarmos como base a velocidade da luz, isso ainda é muito rápido, perto de 11 milhões de quilômetros por hora. A 1% da velocidade da luz, levaria pouco mais de 1 segundo, na verdade 1,36 segundos, para ir do Oyapoque, o ponto mais ao norte do Brasil, até o Chuí, o ponto mais ao sul. Isso já é 10 mil vezes mais rápido do que um jato comercial. Mas quais são as coisas mais rápidas já construídas pelos seres humanos? As balas das armas podem atingir 4.200 quilômetros por hora, mais de 3 vezes a velocidade do som. O motor de propulsão X3 da NASA pode chegar a incríveis 11.200 quilômetros por hora. Isso parece impressionante, mas ainda é apenas 0,001% da velocidade da luz. Os objetos feitos pelo homem mais rápidos são as naves espaciais. Eles usam foguetes para se liberar da gravidade da Terra e atingem uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora. A espaçonave que está viajando mais rápido é a Parker Solar Probe, da NASA. Depois de ser lançada da Terra em 2018, ela passou pela atmosfera escaldante do Sol e usou a gravidade do Sol para fazer o famoso efeito Stilling e atingir 535 mil quilômetros por hora. Isso é incrivelmente rápido, mas ainda assim representa apenas 0,05% da velocidade da luz. Mas o que falta para nós construirmos algo que pode atingir 1% da velocidade da luz? Em uma palavra, energia. Qualquer objeto em movimento tem energia devido a esse movimento, algo que conhecemos como energia cinética. Para ir mais rápido, você precisa aumentar a energia cinética. O problema é que é preciso muita energia cinética para aumentar a velocidade. Fazer algo andar duas vezes mais rápido, requer quatro vezes mais energia. Fazer algo andar três vezes mais rápido, requer nove vezes mais energia. E assim por diante. Por exemplo, levar uma pessoa que pesa 50 quilos a 1% da velocidade da luz, custaria 200 trilhões de joules de energia. Isso é aproximadamente a mesma quantidade de energia usada por 2 milhões de pessoas em um dia, em média. Mas aqui fica uma dúvida. O quão rápido podemos ir? É possível obter algo a 1% da velocidade da luz. Mas como já disse, seria necessário uma enorme quantidade de energia. Mas seria possível fazer algo ir ainda mais rápido? E a resposta teórica é sim. Já na prática, ainda precisamos de grandes desenvolvimentos. Engenheiros e pesquisadores precisam descobrir novas maneiras de fazer as coisas se moverem no espaço. Todos os foguetes, mesmo os novos e elegantes foguetes usados pela SpaceX e Blue Origin, queimam combustível de foguete que não é muito diferente da gasolina do seu carro. O problema é que a queima de combustível é muito ineficiente, já que muito da energia consumida se perde em forma de calor. Outros métodos para empurrar uma espaçonave envolvem o uso de forças elétricas ou magnéticas. A fusão nuclear, o processo que alimenta o Sol, também é muito mais eficiente que o combustível químico. Mas ainda estamos longe de conseguir dominar essa tecnologia. Já existem testes sendo feitos, e nós temos um vídeo no canal que fala sobre ele. Então fica conosco até o final para conferir um card para esse vídeo. Os cientistas estão pesquisando muitas outras maneiras de ir mais rápido, ou até mesmo fazer os warp drives, ou dobras espaciais, que era a viagem mais rápida que a luz popularizada pela série Star Trek. Uma maneira promissora de fazer algo se mover muito rápido é usar uma vela solar. São folhas grandes e finas de plástico presas em uma espaçonave, e projetadas para que a luz do Sol possa empurrá-las como o vento em uma vela normal. Sim, no espaço nós podemos usar a radiação solar como se fosse o vento aqui na Terra para mover espaçonaves. A primeira espaçonave a fazer uso da tecnologia foi a Icarus, lançada em 2010, e utilizava uma vela solar como propulsão principal. Segundo estimativas de cientistas, uma vela solar poderia impulsionar naves espaciais a 10% da velocidade da luz. Para que possamos alcançar voos mais ambiciosos no espaço, vamos precisar ainda de muita tecnologia e desenvolvimento. E quem sabe um dia não será possível viajar para outras galáxias, como nos filmes de ficção científica, igual a Millennium Falcon. Você acha que será possível ver esse desenvolvimento nos próximos anos? Deixe aqui nos comentários. Eu separei aqui do lado, dois vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. E o que fala sobre o teste feito com o reator de fusão está aqui do lado também. Então clique em um deles para seguir o nosso canal. Se chegou até aqui, dê o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.